E aí Sai! Meu que travasseira que tá dando velho Eu atirei no cara, se foda o cara passou um milhão aqui Vou atrás dele, vou atrás dele, vou atrás dele Comigo não tem essa velho, não perdoa Começa a gravar Não, que isso Começa, a gente não vai conseguir se encontrar Eu já gravei, tô gravando já velho, fica tranquilo Ah tá, então salve, salve galera, beleza Aqui quem fala é o Alisson, do canal Look Day 20 Esse aí é o canal do Alisson Bem-vindo a mais um vídeo Dessa vez galera, estamos aqui no DayZ E você não tá me vendo Mas você tá vendo o Felipe Mas você não tá me vendo Tipo, o cara tá terceirizando o serviço do canal, tá ligado? Vixe, eu terceirizei dois canais Morreu Socorro, Felipe Felipe, socorro Calma velho, tomei um... Um balaço Nossa velho, tu calma Mano, você tá com um mapa Marca no mapa e some daí Não tem como você ver no mapa Mas você marca e mostra quantos metros você tá É só você seguir Calma velho, calma Calma, calma, calma que eu tô... Tô sangrando, tô sangrando, tô sangrando Deixa eu ver o que que eu tenho na minha bag Nossa, por que que eu tô com essa latinha aqui? Tô comendo, tô comendo Mano, eu tenho que ter uma granada na minha bag, mano Se liga, eu tenho blood bag aqui ó Tem night vision Se eu quero pegar aquele filho da puta agora, pera aí Tô com a maior bag do jogo Ah não, joga na cara, é bem nessa Além de... Se atravessar a minha abertura Terceirizar a minha abertura DayZ é muito massa, né velho Cara, é... Saudade velho Quero ver o jogo na hora que lançar mesmo Cara, só quero pegar esse filho da puta, velho Velho, ninguém atira em mim assim, velho Oh, tá achando que? Eu pensei que eu era vesgo, mas ele ganha de mim, cara Tá... Aparentemente tem ninguém aqui no... No aeroporto Deixa eu botar a primeira pessoa Cara, eu tinha esquecido como é que essa imagem do DayZ é... É legal e estranho ao mesmo tempo Ó, a placa de atenção Cuidado Aqui morreu uma pessoa Tá... podia tá escrito assim na placa, né? Não? Não Sabe por que? Eu sou pro Ah, desculpa Deixa eu me retirar agora do vídeo Tchau, Felipe Então, galera, o Felipe precisou sair um pouquinho Tá só eu aqui, mas... Isso aí, velho, começa a gravar vídeo pro meu canal, velho Tá louco? É, isso aí, o Felipe tá me pagando aí, 3 centavos por vídeo Porra, mas tu tá ganhando mais do que eu, então? Porra, que merda, velho Se eu ganhasse 3 centavos por vídeo eu teria... 6 centavos hoje Se a cara logou, velho Achei uma galinha, velho Galinha conta? Hum... Ela dá uma carne Uma carne? Simbora, né? Será que eu não achei ele por aqui, eu vou dar uma procurada Cara, eu não tô afim de entrar na igreja, não, cara Mano, acho que esse povo servidor deve tá tudo aí, velho Tu acha? Aqui eu acho que é eletro... Não, aqui é chernar Aqui é chern Eu achei uma roda, scrap metal Bala Se for aquela da Winchester, eu pego Nossa, aquele zumbi, como assim, velho? Eu tô tomando... Nossa, velho, eu não acredito que eu to com o zumbi, velho Sai daqui Tive que atirar, velho Mas, tira, eu tenho uma... Uma arma silenciada também Pô, achei um copo no chão, velho O cara tem arma Boa Isso é uma sniper pra essa minha, velho? M24, velho M24 é sniper, mano Sim Mapa Beleza, agora tem uma sniper Ai, cacete, sai daqui, zumbi lazarento Tem uma sniper com três balas Tô sangrando Puta que lá merda Velho, eu vou dar uma de camper, velho Nossa, tem um castelo na... Sim, então você tá em eletro Dentro da... É, sim É, no servidor que eu tava tinha cinco bombeiros dentro de chern Sério? Uhum Nossa, tem muita gente no castelo, porque tem muitos zumbiagrados embaixo dele Ó, o Jack Hoffman foi quicado Ó, o Jack Hoffman foi quicado Ó, caralho velho Vai nesse castelo, mostra pro pessoal Não dá, não dá, não dá Faz alguma coisa nesse vídeo Faz alguma coisa nesse vídeo, moleque Cara, desculpa, como é que se agacha a X? Tá É, não dá Que tá cheio de... De... Como é que se fala? Arame farpado na entrada Nossa, velho, começou a cair uma FPS tremendo aqui, velho Quer ficar bem quietinho na minha aqui, que eu vou pegar um cara Puta, cheguei até aqui, pra não ter nada aqui O que é isso? Poxa, escutei o zumbi correndo Pente de... Ui, achei pente pra minha arma, velho Eiii, que bonito Pegar o sorbo que tem, ó Nossa, achei mais um corpo, velho Pô Aeroporto caidaço aí, mano Tem nada aqui, Felipe Achei mais um cara camperando ali em cima, velho Com uma... Com uma arma, velho Eu vou ali, cara Caralho, quanto corpo tem aqui, velho Eu sou muito camper, velho E eu sou muito fujão Não, eu não sou fujão É que eu... Jogo cautelosamente, né, cara Eu tenho a manha do DayZ Pra quem não sabe, DayZ É o jogo O que fez? É Z que deita, né Com quê? Eu começasse... Não, mas eu disseu! Morreu Não Meu Deus do céu O que aconteceu? Eu apertei z e o cara saiu correndo e pulou, velho Mano, achei um ônibus Achei um ônibus Meu Mano, achei um ônibus Desce aí, vem aí Pô, mais um cara aqui, velho O cara tava subindo a... A escada, mataram o cara, velho Tem que ter que ter um cara camperando aqui Vem, vamos sair dessa zica aí, ó Como é que eu vou sair daqui se eu vou morrer? Não vai morrer não, mano É só ir pelos flancos, flanqueando Gente, mostra nos comentários como se faz, por favor Pelo amor de Deus, me mostra como é que faz, porque tá difícil Não sei mais jogar isso aqui, velho Ô, louco, mano Deixa eu descer aqui a escadinha Penta aí, já, aí, ó Já tô a... 8 mil metros Pera aí, então O cara tava passando de carro aqui, vamo pegar ele É que eu tô bem na floresta, não tô na... Eu acho Ah, não, ele não tá na estrada principal Ele tá pela estrada de chão Velho, se eu ver o carro aqui eu tô nem... Vou tacar ali a... É que tem uma estrada de chão aqui também Só quero ver ele passar aqui, velho Prarararum, prarararum, prararararum, prarararararum Toda vez que vai matar o Paul, ele desconecta Paul... Os caras escondeu o carro, tô vendo os caras Daqui Vem Felipe, eles tão escondendo o carro, ó Eles tão passando pelo meio do mato, ó Nossa Felipe, vem, ele vai matar os caras, velho O problema é que eu tô só com uma pistolinha, velho Então eu tô com uma Linfield, velho Então nem tenta atletar os caras Deixa os caras vazar Não, eu tô vendo eles Olha lá Nossa, que carro estranho, velho Eu tô chegando numa ponte agora, velho É, eu tô na ponte aqui já O que é que eu atravesso? Posso atravessar? Vem pelo lado esquerdo Porque eles tão do lado esquerdo Do lado esquerdo da ponte Ó, agora eles tão subindo a estradinha que tem aqui de chão, ó Eles tão subindo, ó Tá, eu tô no lado direito da ponte, velho Quer dizer, depende do onde tu tá vendo Eu tô deitado no chão aqui na ponte Ó Mano, olha aqui, ó No lado esquerdo da ponte, ó Eles vão pegar a estradinha ali e vão vazar, velho Mas não tão escondendo o carro? Eles tão dentro do carro, ó Eles vão passar pela estradinha de terra que tem aqui, ó É que vai descer aqui, né Aqui em paraleto vai descer a estrada de chão Então eu vou ficar olhando aqui É, não, mas é a estradinha de chão da esquerda Tô vendo um zumbi aí, isso sim Eles pararam, ó Acho que eles me viram, velho Não Eles pararam ali, ó É o B que usa binóculos? É Eles tão continuando... Eles tão tentando esconder o carro Eu vou pra cima Espera, velho, espera, espera Vamos junto Tamo junto, tamo junto Tô chegando a ponte Vem pro lado esquerdo da ponte Helicóptero Helicóptero Onde? Não tô vendo Tô escutando o helicóptero, velho Ó, helicóptero Lá, ó, tô vendo o helicóptero Lá em cima, velho Tô vendo o carro Helicóptero lá em cima, ó Filho da puta, velho Ai, agora eu tô vendo Tô escutando o helicóptero Tô escutando Deixa eu me esconder aqui Ó, tô vendo o carro, velho Vai ter uma casinha aqui pro lado da ponte Eles tão subindo, velho Tão vendo Tão vendo essa casinha Tô aqui dentro, velho Da casinha já tem um monte de zumbi aí Eu tô dentro da casinha Tô vendo, tô te vendo, tô te vendo Tá me vendo? Eu tô dentro da casinha Como que você tá me vendo? Eu tô vendo o carro, velho Escondendo, acho É um carro branco? É! Tô vendo o carro daqui, velho Cadê você, Felipe? Tem que pegar a marca do cara, né? Eu tô subindo com o carro ainda Então, vai lá atrás atirando Entra logo nessa casinha aqui, velho Vou passar pela ponte agora Tem zumbi aí, não tem? Não Tá de boa aqui, velho Ah, você é vindo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem pra casa, você Vão fuzilar esses dois caras e vão roubar o carro deles É um carro de polícia, velho Que massa, mano Vamos, vamos, vamos Vem, vem, vem Tá indo a casa ou tu saiu? Já saiu Eu tô aqui fora Vem, eu tô te esperando Vai junto, mano Aí, vem, vem. Eu sempre esqueço qual que é o botão que vai devagarzinho. É o X. Não, é o Shift. Shift. Eu escutasse isso? O que foi isso? Acho que o helicóptero caiu. Tem um cara aqui na frente. Tem dois carros aí na frente, Felipe. Tem um cara aqui na frente. Aqui na frente onde? Ou é tu? Não. Aqui, ó, você tá correndo aqui. É tu? É eu, isso aqui sou eu. Para. É um legzera, velho. Tu tá passando umas três vezes correndo por mim. Mano, tem dois carros de polícia ali, velho. Eu não tô vendo, cara. Tu tá bem na frente? Tá ali na... Tá aqui na frente. Onde, velho? Eu te perdi, velho. Não tô te vendo mais. Tu passou estraginho de chão já? Ó lá, ó. Tá lá. Agora eu achei. Achou? Quietinho. Ó, os caras saíram de dentro do carro, ó. Tem dois carros, velho. Começa a gravar essa porra. Já tô gravando, foi tempo, velho. E aí, vamos ou não vamos pra cima? Vamos devagarzinho. Só que eu não achei os caras ainda. Tem uma caminhoneta e um carro de polícia, velho. Sim. Eu não achei o cara ainda, velho. Ele deve estar dentro do carro. Se eu te vendo, o carro tá fudido porque eu vou dar um pouco no isso. Vamos cercando, vamos cercando. Vai indo pelas árvores, vai indo pelas árvores. Esse cara não logou, velho. Eu acho que tão querendo logar, velho. Deslogar? Será? Vai devagarzinho, de boa. Ó. Ó, tá ali um. Tô vendo um. Aonde? Tá ali. Do lado de uma caminhoneta. Ah, não. Não é, não. Deslogar, velho. Eu acho que a gente vai roubar o carro e se foda, velho. Aí, tem um cara ali, ó. Tem um cara ali. Aonde? Tem um cara aí, Felipe. Se esconde atrás da árvore. Tá atrás daquele carro ali, ó. Ó. Viu? Não. Pipoca. Pipoca, dirigindo o carro. Não tá. O carro tá parado aqui pra mim, velho. De boa. Tô com... Deve tá com muito lag, então, velho. Porque tá tudo parado aqui na minha frente, velho. Nossa, eu tô metendo pala no cara, velho. Nossa, velho. Pra mim, tudo parado aqui na minha frente, velho. Não tem ninguém aqui na minha frente. Ele saiu andando de carro, velho. Pra mim, marca aqui. Pra mim, aqui, ó. Tem um cara agachadinho aqui vendo o carro. Não. Nossa, velho. Tem uma roda aqui nesse carro, aqui, ó. Ó, o cara tá aqui paradinho. Não, não. O cara vazou de carro. Ó. Ele tá marcando pra mim. Eu abri até o backpack do cara, velho. Sério? Tô abrindo a backpack do cara aqui. O cara vazou, mano. Opa, gosto de ter os tiros. É, eu que eu tirei. O cara vazou. Agora eu volto no mal. Só tem uma caminhonete aqui, né? Falta uma roda. É, só tem isso. Mano, soquei pipoco no cara. O cara não morreu, velho. Onde é que tu tá agora? Tô atrás de você. Agora eu volto no mal. Meio que travada, velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa dentro dele. Não tem nada dentro da caminhoneta, velho. Velho, vamos atrás do cara? O cara sumiu de carro, filho. Fiquei pra baixo aqui, ó. Tu acha que... Pra baixo ele foi? É. Tu acha que ele vai e não vai querer voltar por causa do caminhonete, velho? É. Ó, ele indo lá na rua. Lá embaixo, lá. Não tô vendo. Lá embaixo, ó. Virou pra esquerda e tá indo embora na rua principal, lá. Porra, velho. Que merda, velho. Deu ódio pra dar lag, velho. Mano, eu tava vendo toda hora a cabecinha. Ah, tô vendo lá embaixo, velho. Só que tiro nele mais do que não sei o que, velho. Velho, vamos atrás. Não. Deixa eu ver o que que falta aqui. Falta... Ingi e duas rodas. Ingi? Será que não tem aquela casinha ali embaixo que tu viu, ali? Não, não tem. Tá, vamos pra cima dos caras e daí a gente volta depois. Meu, que merda pra dar as carvalas, velho. Não, o cara vazou de carro. Mas vamos subir, velho. Vamos continuar a subir. Pra achar carro tem que sair pra cima. Beleza? Cadê você? Então, pessoal. Vocês acabaram de ver aí um... Um DayZ e um suspensinho básico aí. Pra galera que faz esse tempo que não via no canal um DayZ. E um lagzinho básico. E um lagzão básico. Caramba, velho. Que raiva que me deu. Como é que pode? Eu pensando e tava abalando ainda, né? Nossa, vou matar todo mundo. Mas travado que não sei o quê. O Felipe parado e eu atirando. É, mas eu nem escutava teu tiro, cara. Depois de 5 minutos que eu escutei o tiro. Então é isso aí, pessoal. Vocês vão ficar só com alguns minutos. Mas pequenas cenas aí. Agora aí o Alisson vamos pra Stair Sober lá. Dá uma olhada na base militar. Ver se a gente acha aquele carro de polícia de novo. Pra matar aquele cara dessa vez. É, porque foi eu que me matou dentro do ônibus. É isso aí. Então vamos jogar um DayZ básico e até chegar o DayZ Standalone. Pra não se divertir, galera. Então é isso aí. Se você não me segue no Twitter, me segue. Se você não segue o Alisson, segue ele no Twitter também. Não, é assim, ó. Se você não segue o Felipe no Twitter, não segue ele. Segue a mim. É, não. Não, parei. Corta essa edição, não vai aparecer. Vou cortar essa parte, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Não esqueça do seu like favorito. Valeu. Até a próxima. Abraço. Fui.